Gente, eu vou falar pra vocês uma parada, agora é sério, olha aqui pra mim, foca em mim, foca em mim aqui agora, sério mesmo, tá um boato aí da XRE 190, virar Saara 190, África Twin 190, pelo amor de Deus, pera lá, Saara 190, aí ia pegar o nome da Saara e jogar no liquidificador, ó, bater ali ó, triturar ou acabar com o nome, né? Já deixou muitos amantes do nome Saara, órfãos, com essa nova moto, lembrando que eu tô falando que a moto é ruim, pelo amor de Deus, a moto é boa, beleza? Só que não condiz com o nome Saara, tá ligado? Só que uma Saara, pelo amor de Deus, o projeto da XRE 190 é daquele jeito, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil, a XRE vem de horrores, gente, tá vendendo horrores, vem de Mike Lander, Vem de Mike muito a moto aí, vai atualizar a XRE 190, a moto tem 190 serenidade, já é vendida a 20, quer ver? Olha isso aqui, olha isso aqui, ó, vocês estão vendo aqui, a XRE 190 0KM 2023 24, beleza? Para que atualizar uma moto dessa? Olha o preço que já tá, a XRE 190 0KM 2023, cara, a XRE 190 já tá 28, ô Silva, a XRE, ei, olha aqui, Silva, Silva, olha aqui, vamos abrir isso aqui, porque essa aqui é impressionante, olha isso aqui, 20, 28 mil conto, velho, pelo amor de Deus, Maracanal, Ceará, pelo amor de Deus, vai atualizar essa moto pra quê? Fala pra mim, pode deixar ela mais cara? Pode deixar ela mais cara? Saara, Centro, pelo amor de Deus, a própria Honda falou que não sabe, que não vai, tá certo que a Honda nega até o último minuto, né? Ah, pelo amor de Deus, a XRE 190 vende mais que a Honda, sério isso? Quero vende, dá uma olhada na Fina Bravi, 190, XRE 190 Boa noite, Mara, passando pra deixar o like, maroto, valeu, meus atriques, tamo junto, forte abraço, um beijo pra você, meu querido, nóis Cara, essa moto, essa moto, ela tá 28 mil reais, a XRE 190 Aí, eu vos pergunto, se por um, uma ironia do destino, eu ia falar outra coisa, você sabe que eu não falo palavrão aqui Mas por ironia do destino, eles atualizam essa moto cabriocrárica, né? Essa moto fenomenal, que distorce o espaço e tempo Eles pegam e atualizam essa moto aqui, gente, eles pegam e atualizam, certo? Atualizam essa moto, e os caras, pra quanto que o PPS é subir? Pra que atualizar uma XRE 190? Pra firma é caro? Deixa ela assim mesmo, entendeu? Ah, mas não tem iluminação full LED, gente, carga pra essa moto, deixa ela assim mesmo Ela é do jeito que dá, chega a 28 mil na loja Africa Mono, 190, pois é, Transalbo, 190, ah, pá, pelo amor de Deus Cara, isso aqui, isso aqui, véi, é brincar com a inteligência É brincar com a inteligência de vocês, nossa Pelo amor de Deus, Transalbo, 190 Africa Twin, 190, monocilíndrica Eu não vou acelerar Saara, 190 Motorzinho refrigerado a óleo Quantos cavalos tem essa moto aqui? Nem sei Nem sei quantos cavalos, XRE 190 Tô falando que a moto é ruim, não Tem gente que gosta pra caramba, tá? Olha a tabela FIP Da XRE 190, bicho Inacreditável, cara 23 conto 28, cara, o cara compra uma moto dessa aqui e já sai da loja perdendo grana pra caraca 4 mil conto Então, velho, tipo, Saara, Centro Vento, gente Pra que vai querer atualizar uma XRE 190, Centro Vento? Pra depois, o povo fica falando, não, o preço tá salgadinho Não, hum, o preço tá salgadinho Para, filho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente Isso aqui não tem cabimento Vamos ver mais aqui, ó 27 mil Ó, mil reais a menos Tudo 2023, 2024, 0KM, tá? 26,5 26,5 26 mil, né? 25,800 25,700 E cês tão vendo, ó Ó Tudo São Paulo São José do Rio Preto, São Paulo São Mateus do Sul Paraná Então, a moto não tem como Pra que que vai atualizar? Pra que que vai pôr Saara, Centro Vento, que não faz sentido nenhum? Saara, Centro Vento Eu perguntei já Eu falei pra galera Gente, Saara, Centro Vento, pelo amor de Deus Pode ser que aconteça Mas pra que que vão querer atualizar a XRE 190? Pra cobrar mais? Pra ficar mais caro? Quanto que tá o PPS dessa moto? Vão ver? Hum, 20 mil 20 mil PPS 20 mil 360 Aí vem uma Saara, Centro Vento O que 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 eles vão pôr? Minha Saara, Centro Vento Balanço de alumínio? Acho que não Né? Vão colocar sistema de iluminação Full LED? Também acho que não Vão tirar o biquinho Da XRE 190 Pra colocar Uma Saara 190? Acho que não Faz sentido Não combina Né? Pelo menos essa aqui eu acho que não muda Fechou? Mas Vai mudar pra ficar mais caro? Pra que? Deixa assim mesmo Entendeu? Agora Fica fomentando não Porque Saara, Centro Vento Pelo amor de Deus Gente Isso não existe Isso aí é brincar com a inteligência de vocês Pelo amor de Deus Não é benéfico pra ninguém Uma atualização nessa moto aqui O único que vai ganhar Com a atualização nessa moto Porque você sabe que a atualização que vem é nela Vamos só um exemplo Por mínima que seja Quem vai pagar no final das contas? Você Saara, Centro Vento Tira o bico e sobe o PPS pra 23 mil Entendeu? Imagina essa moto com PPS de 23 mil Atualizadinha Fechou? Uma mini Saara 300 Imagina aí Se eu não me engano, cara Tem uma CRF É lógico que se viesse desse jeito Ia ser bacana Ia ser bacana Mas... Brasil Gente, aqui é Brasil Aqui é Brasil Esquece, pai Esquece Tá? Isso aqui, ó CRF 190 Se viesse desse jeito pro Brasil Desse jeito Não vai vir Tá? Mas se viesse desse jeito Quanto que vocês acham que ia ser o PPS? No mínimo 23,5 Então Eu pergunto pra você Pra que querer uma atualização Numa moto dessa? Não tem pra quê Não tem pra quê Ó Pra quem Vai em evento de lançamento Aí é benéfico, né? O cara vai lá filmar, beleza? Aí não é benéfico pra ninguém Principalmente o consumidor final Vai ficar mais cara Vai ficar um absurdo E no final das contas Quem paga tudo que a imprensa Faz É você Então Pensa um pouquinho, tá, pessoal? Pensa porque Pô Pelo amor de Deus Você quer brincar Com a inteligência suas Fechou? Então é difícil, cara Difícil Complicado Tá? Complicadíssimo